O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui com a Tainá Cardoso, da Vigilância Sanitária, que vai falar um pouco dessa campanha, porque hoje é o dia mundial de combate a ele. O mosquito da dengue. Tainá, uma palavrinha para a gente dessa campanha. Quantos dias o pessoal vai poder vir aqui para poder buscar informações, conscientização e tal? Na verdade, a gente já começou desde segunda-feira, nas EMEIs, nas escolas. A gente fez diversas programações, conscientizando as crianças. Levamos a mosquita junto com nós, explicamos a importância para eles de cuidar de sua casa, das plantas. Tem garrafas aqui, né? Porque eles se escondem em tudo que é lugar, né? Tudo que é canto, eles se escondem. Então, vocês já estão fazendo desde segunda-feira nas EMEIs e nas escolas, nas creches? Toda semana a gente fez a programação. Segunda a gente foi na Cacilda e na EMEIsol. Na terça a gente foi na Alberto Wolf. E na quarta a gente foi na Escola Divino. Fizemos com os da pré-escola também, os primeiros anos. E todas as crianças, bah, foi um resultado bem positivo. Tem tido um índice muito grande de casos de... Você tem encontrado, sabe que o pessoal tem encontrado muitas larvas? Larvas a gente encontra, mas graças a Deus o Aedes não. Ainda não, graças a Deus. Então tá aí, hoje é o dia mundial. É o dia mundial. Hoje a gente vai ficar aqui na praça o dia todo, fazendo uma campanha para as pessoas se conscientizarem. Dia mundial de combate à dengue. Então, você que tiver aquele pneu lá, vê se não tem resquício de água dentro, garrafas aí, né? Qualquer recipiente aí, balde. A gente tá disponibilizando repelente também para a população. Gratuito? Gratuito. Olha aí. Aí, ó, vamos divulgar aqui o repelente, expert total. Repelente gratuito. Vamos ficar até que horas? Geladeira também. Ima de geladeira também? A gente tá disponibilizando os imas de geladeira também. E para as crianças, crachá de agente mirim. Até que horas ficam aqui na praça? Até às 17. Então tá aí o pessoal, até às 17, para pegar seu repelente gratuito. Tem ima de geladeira, tem informação com as gurias e pode dar um abraço no mosquitão aqui. Feito? Abração. Abração.